Fala aí rapaziada do canal, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês né, que o Pepe Guardiola ligou pro Neymar, tá ligado? O que vocês acham? Vocês acham que o Neymar vem pro sítio ou nada? Então, mas antes do vídeo começar aí, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha bastante, beleza? Deixa eu pra vocês comentários aí se o Neymar vem ou não, tá ligado? E é isso, pô. Guardiola ligando pro Neymar. Alô Neymar, é o Pepe. Essa informação veio do jornal L'Equipe, tá? O que eles falam é que o Pepe ligou pra ele, pra entender qual o estado de espírito dele, pra dar uma sondada ali. Isso não quer dizer que ele vai jogar no Manchester City, mas isso quer dizer que o Guardiola tem interesse. Eu fiz entrevistas com vários torcedores, perguntando sobre o Neymar no City. E pra minha surpresa, com exceção dos brasileiros, ninguém queria o Neymar por lá. Mas isso pouco importa pro Guardiola, que tá ali sondando. O jornal L'Equipe ainda fala que, no momento, há pouquíssimas chances do brasileiro assinar com os campeões ingleses. E aí eles não explicam o motivo. É porque o City tem ali um time montadinho, né? O Guardiola, eu acho que o Neymar jogando com o Guardiola é um espetáculo. O dono do City é dos Emirados Árabes, são rivais do Catar. Então tem uma questão política envolvida. Então, rapaziada, no mais, é isso. Eu tô torcendo muito que o Neymar vá pro City, muito, muito mesmo. Porque é isso, o Neymar ia desenvolver bem. Tem muito futebol pra queimar ainda aí na Europa, entendeu? É isso. Desculpa aí pela voz, é que eu tô muito gripado, passando mal. Mas eu achei importante trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Então é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Curta aí, comenta, compartilha. Comenta bastante aí pra onde vocês querem que o Neymar vá. Se é uma boa ideia ali pro City, que eu vou tá respondendo a vocês, beleza? Se inscreva, ative as notificações, divulga aí pra gente tá crescendo. Não vai custar nada pro City, pô. Então vai tá ajudando o mano aí, beleza? Então é nóis, muito obrigado e tamo junto.